Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Colano, hoje nós vamos começar a aula 5 da frente 3B, que fala sobre análise combinatória. Os problemas de análise combinatória consistem em você fazer uma contagem, e para isso a gente utiliza vários métodos dentro da matemática. Mas o mais básico deles que a gente usa é o PFC. E o que é esse PFC? É o professor Fernando Correia? Não. É o princípio fundamental da contagem. Então, para explicar o princípio fundamental da contagem, a gente vai começar com um problema bem simples. O professor Fernando possui 2 sapatos, 3 calças e 4 camisetas. Supondo que uma simples troca de sapatos já é considerada um novo look, quantos são os diferentes looks que o professor Fernando pode montar, antes de começar a repeti-los todos os dias. Uma maneira que você tem de resolver esse problema é você montar a árvore de possibilidades, onde você vai montar todos os casos possíveis de uma maneira bem organizada. Então, neste caso, eu comecei colocando as possibilidades dos sapatos. Então, nós temos sapato 1 e sapato 2. Dependendo da escolha do sapato 1 e do sapato 2, temos 3 novas escolhas para as calças. Note que a gente já tem 6 possibilidades de looks diferentes, contendo 2 sapatos e 3 calças. E seguindo adiante, você vai ter 4 possibilidades de camiseta. Então, você vai gerar um total de possibilidades de 24 looks diferentes. Essa é uma maneira de você fazer, e como os números aqui são pequenos, a árvore de possibilidades não é tão difícil. Mas, se você tivesse uma quantidade maior de sapatos, uma quantidade maior de calças e uma quantidade maior de camisetas, essa árvore de possibilidades começa a ficar muito grande e fica quase que inviável de fazer na mão. Então, para isso, a gente usa o princípio fundamental da contagem, que a apostila traz como definição assim. Se um evento A ocorre de M maneiras distintas e um evento B ocorre de N maneiras distintas, Então, A e B ocorrem simultaneamente de M vezes N maneiras. Daí, pelo princípio fundamental da contagem no problema anterior, a gente tem, então, 2 vezes 3 vezes 4, que dá os 24 looks diferentes. Então, você perceba que nesse assunto não vai ter nenhuma conta muito complexa, a não ser multiplicações, divisões. Mas, ainda assim, ele tem um grau de complexidade, porque cada problema se torna diferente do outro, devido às suas condições que ele impõe. Então, para isso, eu vou resolver aqui umas situações que já estão resolvidas na apostila, mas que eu acho interessante trazer aqui para a gente poder visualizar isso com mais calma. A primeira diz assim, quantos números de 3 algarismos que a gente pode formar com os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7? Primeiramente, eu organizo 3 caixas, porque o número tem que ter esses 3 algarismos. E aí, você vai perceber que para a casa da centena, você tem 5 possibilidades de algarismos para colocar ali, tanto 2, 3, 4, 6 ou 7. Para a casa da dezena, você também vai poder botar 2, 3, 4, 6 e 7. E para a casa da unidade também. Então, você tem 5 possibilidades para a centena, 5 possibilidades para a dezena e 5 possibilidades para a unidade. E aí, a gente pode dizer que pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades é a multiplicação do 5 pelo 5 pelo 5. Gerando aí 125 como a resposta, são 125 números possíveis de se formar com esses 5 algarismos. E aí, nós temos um novo exercício que pede quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7. E aqui, eu fiz questão de grifar essa palavra distintos, porque ela torna o exercício ligeiramente diferente. Temos as 3 caixas para o nosso número, na caixa da centena, na dezena e na unidade. E agora, o que você vai reparar é que para a casa da centena, a gente tem 5 possibilidades, tanto 2, 3, 4, 6 ou 7. Quando você vai para a casa da dezena, agora você não tem mais 5 possibilidades, porque, teoricamente, você já usou um desses números na casa da centena. Então, de 5 algarismos, você passa a ter 4 algarismos. E o mesmo acontece para a casa da unidade. Como você já usou um algarismo para a casa da centena e um para a casa da dezena, agora você não tem mais 5 algarismos disponíveis, agora você tem apenas 3. Então, a gente diz pelo princípio fundamental da contagem que a multiplicação de 5 por 4 por 3, que dá 60, é a quantidade de números de 3 algarismos distintos que a gente pode formar com aqueles algarismos. Um outro exercício pede quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7. Então, aqui nesse exercício, eu grifei a palavra distintos, mas eu também grifei a palavra pares. Porque se o número precisa ser par, então a gente tem uma nova condição. Então, eu coloquei as 3 casinhas, a casa da centena e a dezena da unidade, só que agora eu já botei a sua observação na casa da unidade, porque se o número precisa ser par, então ele precisa terminar ou com os algarismos 2, 4 e 6, que são os algarismos pertencentes a esse conjunto ali que a gente quer tomar. Então, com isso, você já repara que para a casa da unidade, você tem apenas 3 possibilidades. Quando você vai considerar a casa da centena, como você já usou um algarismo para a casa da unidade, você já não tem mais 5 algarismos, e sim você tem 4 possibilidades, pois eles precisam ser distintos. E assim segue, então, para a casa da dezena. Você já usou um algarismo para a casa da unidade, já usou um algarismo para a casa da centena, de 5 algarismos sobrou apenas 3. Então, dizemos pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3 vezes 3, que é igual a 36, são os números pares de 3 algarismos distintos, que a gente pode formar com esses algarismos 2, 3, 4, 6 e 7. E aqui eu trago um outro exercício que não está na apostila, que ele tem uma característica interessante, que se torna um pouquinho mais complexo, mas que é importante a gente comentar. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 0, 2, 3, 4, 5 e 7? Perceba que o que foi modificado nesse exercício com relação ao exercício anterior foi o nosso conjunto de algarismos, que agora ele não tem mais o 6 e tem o 5, e eu ainda acrescentei o 0. E aqui muitos alunos erroneamente vão resolver dessa seguinte maneira. Se o número precisa ser par, então ele já vai considerar aqui na casa das unidades o 0, o 2 e o 4, que são os algarismos pares desse conjunto, ou seja, 3 possibilidades. E daí, desses 6 algarismos, ele vai lá para a casa das centenas, não tem mais 6, porque ele usou um algarismo aqui na última casa da unidade, então passa a ter 5, e depois 4 para a casa da dezena, porque precisam dos algarismos serem distintos. Gerando aí, pelo princípio fundamental da contagem, um total de 60. Mas essa maneira é uma maneira errada de fazer. Por quê? Pense na situação em que você acaba utilizando, por exemplo, dentre esses 3 algarismos, você acaba utilizando 2 na casa da unidade. O que acontece? Acontece que daí o 0 e o 4, eles podem, nessa situação, serem considerados aqui na primeira casa da centena. Só que se você colocar o 0 e qualquer outro algarismo aqui na casa da dezena, você vai acabar tendo um número não formado por 3 algarismos e sim por 2, porque qualquer número com o 0 na frente, ele não é considerado como um algarismo desse número. Por exemplo, 034 é um número que possui 2 algarismos apenas. Então, você, nessa situação, está considerando todos os números que estão o 0 na frente e que a gente não poderia estar considerando. Então, a maneira correta de resolver esse exercício é você separar ele em dois casos. Temos o caso 1, então, quando a gente vai fixar o 0 no final, e o caso 2, onde você vai desconsiderar que o 0 está no final. Então, começando com o caso 1, deixando aquele 0 fixo no final, então você tem uma possibilidade para a casa da unidade. E, então, dos 6 algarismos, se você já usou o 0 no final, então você passa a ter 5 possibilidades do algarismo da centena, e depois 4 possibilidades para o algarismo da dezena, considerando que todos os algarismos têm que ser distintos. No caso 2, em que não pode ter o 0 no final, mas o número tem que ser par, então a gente tem que considerar que na casa da unidade tem que ser ou 2 ou 4, ou seja, duas possibilidades de números para a casa da unidade. E aí, quando você vai para a casa da centena, você tinha 6 algarismos, usou 1 aqui para a casa da unidade, só que você não pode considerar o 0. Então, se você não pode considerar o 0 nem o algarismo que você usou para a casa da unidade, você passa a ter 4 possibilidades. E aí, quando você vai para a casa da dezena, você não pode usar o algarismo que você usou na unidade, nem o algarismo que você usou na centena, porém, aqui você pode botar o 0. Então, volta a ter 4 possibilidades de novo, Porque você só não pode usar o da unidade, nem o da centena, sobrando 4 organismos dentre os conjuntos de 6. E aí, então, o que a gente faz com essa informação dos dois casos? Ora, a gente soma, afinal, a gente fez toda a contagem de um caso, caso 1, e a gente fez toda a contagem do caso 2. Então, a gente tem que totalizar essas contagens. Daí, temos que, pelo princípio fundamental da contagem, é a soma dessas multiplicações que vai dar 52. Antes de irmos para os exemplos, lá das situações para resolver, eu trouxe aqui dois exemplos de vestibulares que eu achei bem interessante, porque esse é um assunto muito recorrente nesse tipo de provas. Então, essa é uma questão que caiu na UFSC, que fala assim, o número do cartão de crédito é composto de 16 organismos. Zezé teve seu cartão quebrado, perdendo a parte que contém os 4 últimos dígitos. Apenas consegue lembrar que o número formado por eles é par, começa com 3, e tem todos os organismos distintos. Então, quantos números existem, satisfazendo essa condição? Então, colocando aqui as informações, são 4 algarismos, desse número que ele quebrou. Ele é par, então eu já considerei aqui, dentre os algarismos que a gente conhece, do 0 ao 9, temos o 0, 2, 4, 6 e 8. Só que ele sabe que começa com o 3. Então, o 3 ficou fixo aqui. Então, levando tudo isso em consideração, começando aqui pela casa das unidades, a gente tem 5 possibilidades. Na casa do milhar, aqui nós temos uma possibilidade só, que é o 3 está fixo. Então, a partir do momento que você já usa 2 algarismos na unidade na casa do milhar, para a casa da centena você passa a ter 8 possibilidades, porque os algarismos têm que ser distintos. E depois 7 para a casa da dezena. Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos a multiplicação do 1 pelo 8, pelo 7, pelo 5, gerando um total de 280 números possíveis. E um outro exercício bem interessante também, que caiu no Enem, fala sobre uma bandeira de um estado, que é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Então, percebe que ele considera esse quadrado aqui como se fosse uma faixa. Deseja-se pintar cada faixa com uma das 4 cores disponíveis, de tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas da mesma cor. O número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira, conforme as exigências acima, é. Então, nós temos 4 cores disponíveis para pintar essas faixas, e os vizinhos não podem ter a mesma cor. Claro, porque senão, duas faixas acabam virando uma só. Então, eu organizei todas essas faixas aqui nos meus quadradinhos. Você não precisava ter feito isso, mas eu fiz para seguir a nossa lógica. E eu vou começar com a da letra A. Aqui, temos uma observação bem importante a ser feita, porque assim, a gente sempre tem que tentar começar o exercício pela maior restrição. Como, por exemplo, a gente começava lá no exercício anterior, pela condição que ele tinha que ser par. Aqui, nesse exercício, a gente tem que começar por uma faixa que me dá maior restrição, ou seja, que tenha uma maior quantidade de vizinhos. Então, eu estou começando pela letra A, porque a faixa da letra A tem 3 vizinhos. Mas você pode perceber que você poderia começar pela faixa da letra C ou da letra D, que também possuem 3 vizinhos iguais. Você só não pode começar pela letra B ou pela letra E, senão vai dar errado. Então, começando pela letra A, como você possui 4 cores distintas, você tem 4 possibilidades para essa faixa. E, então, para a letra B, você percebe que agora você não pode pintar da mesma cor que foi pintada na letra A, então você passa a ter 3 cores disponíveis para pintar a faixa da letra B. Na letra C, como ela é vizinha tanto da faixa A e da faixa B, você não pode pintar dessas duas cores, então sobram duas cores para você pintar a letra C. E, quando você vai para a letra D, você percebe que a letra D é vizinha só da letra C e da letra A, e não da letra B. Então, aquela cor que foi pintada na letra B já está disponível de volta para pintar a letra D. Então, é possível colorir a letra D de duas maneiras, só não pode colorir com a mesma cor da letra A e com a mesma cor da letra C. E, seguindo essa lógica, você percebe que na letra E, como ela possui só o D como vizinho, você só não pode pintar da cor da faixa da letra D. Então, das quatro cores disponíveis, você só não pode pintar uma. Então, restam três possibilidades. E aí, temos, pelo princípio fundamental da contagem, a multiplicação de todos esses números, o 4, o 3, o 2, o 2 e o 3, gerando um total de 144 possibilidades de pintar essa bandeira. E agora sim, vamos lá para as situações para resolver da página 7. E o primeiro exercício diz, dispondo-se dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, quantos são os números ímpares, compostos por quatro algarismos, todos os distintos que podemos formar. Esse é um exercício muito parecido com o que a gente já fez anteriormente. Até se você quiser pausar o vídeo agora para tentar resolver e depois conferir as respostas, eu aconselho. Mas vamos lá. Então, se são quatro algarismos, eu já organizei as quatro caixinhas e todas as suas restrições. Então, ele tem que ser ímpar. Então, na casa da unidade, podem usar algarismos 1, 3, 5 e 7. E aqui, a gente tem que tomar cuidado com o 0, porque lembrando que a gente fez lá no exemplo anterior, o 0 não vai poder aparecer nessa primeira caixa, porque senão não vai caracterizar um número com quatro algarismos. Sendo assim, para a casa da unidade, a gente tem quatro possibilidades, ou 1, ou 3, ou 5, ou 7. Aí, para a casa do milhar, como eram sete algarismos, a gente não pode usar o 0 e não pode usar o algarismo que foi usado na unidade, a gente passa a ter cinco possibilidades. Agora, para a casa da centena, a gente não pode usar os dois algarismos que foram usados na unidade e no milhar, mas entra o 0 de volta. E como precisam ser todos distintos, para a casa da dezena, então, ficam quatro possibilidades, descartando, então, as três que foram utilizadas na casa da unidade, no milhar e na centena. Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos 5 vezes 5, vezes 4, vezes 4, gerando um total de 400, portanto, a resposta alternativa à letra E. Aqui, eu pulei o exercício 2, porque o capítulo começava o assunto de fatorial, mas esse assunto eu vou deixar para a próxima aula de análise combinatória, porque eu acho que a aula estava ficando muito extensa e também condiz mais com o assunto que vai vir no próximo capítulo. Então, o exercício 3 traz para a gente assim. Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta por cinco algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança da utilização desses cartões, o banco solicitou aos seus clientes que cadastrassem senhas numéricas com seis algarismos. Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis senhas, enquanto aumentou percentualmente a segurança na utilização desses cartões. Eu vou fazer duas situações aqui, então, o antes e o depois. Antes contendo cinco algarismos na senha e o depois contendo seis algarismos. Repare que em nenhum momento ele falou que os algarismos precisavam ser distintos. Então, para todas essas casinhas, a gente vai ter dez possibilidades, que são os dez algarismos que a gente possui do zero até o nove. Ah, mas aqui a gente pode botar o zero? Aqui, como se trata de uma senha e não formar números, aí sim. Aí a gente pode ter a senha com zero, zero, zero e assim vai. Então, pelo princípio fundamental da contagem, antes a gente tem 10 elevado a 5, que é os 100 mil senhas possíveis. E para o segundo caso, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 10 elevado a 6, então é um milhão de senhas possíveis. Logo, o aumento foi de 900 mil, gerado pela diferença entre esse 1 milhão e esse 100 mil. Então, para a gente descobrir qual foi o percentual, você pode fazer simplesmente uma regra de 3 comparando com o 10 na 5. Então, se o 100 mil equivale ao 100%, você pode perguntar quanto que valem os 900 mil. Daí, você percebe que esse x vai dar 900, então a nossa resposta é a letra D, 900%. E o último exercício também traz uma estratégia bem interessante que a gente tem que ficar bem atento. Com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, quantos números de 3 algarismos podem ser formados, de modo que haja pelo menos 2 algarismos iguais? Então, se ele fala que pelo menos 2 algarismos têm que ser iguais, pode ser que os 3 sejam iguais. Esse exercício pode ser resolvido considerando esses 2 casos. O caso 1, que você tem 2 algarismos iguais, e o caso 2, que você tem 3 algarismos iguais. Mas dessa maneira, se torna mais complexo, porque até para você considerar os casos que você tem 2 algarismos iguais, você tem que considerar o posicionamento deles, e se torna mais difícil de fazer isso. Aqui a gente vai usar uma estratégia muito comum quando o problema exige muitos casos, e a gente não quer resolver todos esses casos. Que eu chamo de fazer a estratégia do todo, menos o que a gente não quer. Vamos primeiro calcular todos os possíveis números com 3 algarismos, sendo eles distintos ou não. Então, nesse caso, nós temos 5 possibilidades para a casa da centena, 5 para a casa da dezena e 5 para a casa da unidade. Aí o que a gente não quer é que todos os algarismos sejam distintos. Então, a gente já fez esse tipo de conta. Para a casa da centena, a gente vai ter 5 possibilidades, aí 4 possibilidades para a casa da dezena, porque a gente já usou um algarismo na casa da centena, e 3 para a casa da unidade, porque a gente já usou 2 algarismos aqui para a casa da dezena e da centena. Então, a gente vai fazer essa quantidade total de números possíveis, e tirar todos aqueles com os algarismos distintos, e vai sobrar os algarismos que têm pelo menos 2 ou 3 algarismos iguais. Dessa maneira, pelo princípio total da contagem, tem 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, menos o 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 65, portanto, a letra correta é a letra B. E então é isso, pessoal. Fechou? Partiu exercitar. Então, lembrem lá de fazer a leitura do capítulo, resolverem os exercícios, adotarem suas dúvidas, para que a gente possa assará-las em uma próxima live. E no mais, um grande beijo, um abraço, e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!